Vem comigo aqui! Falei de Arapongas, onde tem loja da Seralê, e foi lá que aconteceu esse terrível acidente. Imagina a cena, tenta se colocar minha amiga, meu amigo no lugar, ó. Você tá dormindo? Ô, ô, Serginho, ô, Serginho tá comigo aqui, Fabi? Que horas foi exatamente esse acidente, Serginho? Só pra gente ter uma base, foi no comecinho da manhã, é isso? Boa tarde, mas... Boa tarde pra você mais uma vez. Duas horas da manhã, de sábado pra domingo, Juliano. Duas horas da manhã. Depois das duas da manhã, de sábado pra domingo. Sábado pra domingo. Tá, então é a hora que você tá naquele soninho bom, gostoso, cochilando bem. Põe as imagens de lá de novo, por favor. De repente, você só ouve um barulho e percebe, gente, ela chegou a se ferir. Você tá lá dormindo assim. E de repente, vem o carro! Tá, tá. Deus do céu, enche a tela com essa história que é inacreditável, tá? Por pouco, a gente não tem uma tragédia. Meio dia e dezenove. Sobrou pouca coisa do salão. Já era madrugada quando uma BMW em alta velocidade atravessou a rua e entrou contudo no portão do imóvel, destruindo totalmente a parede e o que tinha pela frente. Quem estava na residência, que fica nos fundos, tomou um susto daqueles. Estava dormindo. E aí? Um susto enorme, né? Como é que foi ali o momento? Você ouviu o barulho? A pancada foi direto no quarto? Não, a pancada primeira que eu ouvi foi no portão, né? Nisso eu sentei, assustada. Aí nisso já, imediatamente, já caiu o entulho em cima de mim. E eu saí correndo com medo de fogo, né? Porque quando tem esses pacos assim, a gente tem medo de pegar fogo, né? E como eu tenho meu sogro, meu outro filho também que estava dormindo, né? E eu levantei correndo, né? Pisando em caco de vidro, pisando nos entulhos e saí correndo. O barulho foi muito forte. Foi muito forte. Nossa, foi muito forte. Olha só como ficou o local de trabalho da Neide. O salão de cabeleireiro dá só uma olhada. A gente vê pelo chão o resto da parede, né? A gente observa um pouco mais aqui à frente. O que era uma parteleira e também o bebedouro totalmente destruído. A parede foi ao chão rapidamente. E o que chamou a atenção é que no momento da pancada, do acidente, a Neide dormia neste ponto aqui, ó. A gente vê uma abertura na parede. Segundo ela, além do susto, materiais, detritos, resto de entulhos, caíram sobre ela e o marido que estavam dormindo. Por pouco não caiu em cima de mim. Muito pouco. Pedaço de parede chegou a acertar. Sim, um pouquinho acertou, né? Que a gente, na hora, a gente nem sente, né? Mas você sai correndo, né? Mas por pouco não caiu em cima de mim. O corpo de bombeiros e a polícia militar foram rápidos para o local do acidente. O motorista do carrão de luxo foi identificado como sendo Vinícius Quentico Rihara Cato, de 30 anos. Ele foi socorrido pelo SEAT e encaminhado para o Hospital João de Freitas de Arapongas. Na manhã de domingo, um guincho recolheu o carrão de luxo que foi apreendido por ter impostos atrasados. A dona do salão agora contabiliza os prejuízos e já está preocupada, já que não vai conseguir trabalhar por algum tempo. Ah, dá um desespero, né? Porque a gente se sente invadida, né? Na verdade, né? E outra, eu não poder trabalhar, ficar sem trabalhar. Eu sou meio ligada, 220. Eu não sei ficar quieta. Então, eu fico meio impaciente por causa disso, né? Mas do resto, a gente tem que ter paciência, né? É uma coisa que acontece, não todo mundo, mas sempre acontece com alguém, né? Já contabilizou o prejuízo em torno de quase? Não, não faço nem ideia. Equipamentos ali do salão estragaram? Algumas coisas. A PM registrou o boletim de ocorrência e aguarda exames de sangue do hospital para comprovar se Vinícius Quente Kuhihara estava ou não sobre efeito de bebidas alcoólicas.